Eu acredito que a família é a base de tudo. Eles me dão força para enfrentar todas as dificuldades. Eu tento gastar todo o meu tempo gratuito com eles, com meus dois garotos. Eu gosto de jogar futebol e lutar como somos super heróis. Os filhos são felizes em minha vida. Minha conquista é minha maior. Eles viram me competir em Rio. E o seu suporte fez uma grande diferença para mim. Em Tóquio, eu terá meu pequeno go-to. E, com certeza, me dará motivação extra para entregar o meu melhor no depo. Não posso esperar para ele.